Vou contar uma sobre a goiababa que eu como. Eu tô comendo muito, será que faz mal pra mim ou tranquilo esse goiababa é dietas? Nem entendi o que eu falei, só me perguntar de novo. Eu tô comendo muitas latas goiababa. Pode tranquilo ou faz mal pra mim? Eu sei que tudo isso já faz mal, mas esse aqui tá de boa? Não sei se vão entender o que eu falei, cara, nem entendi. Vai fazer diabetes pra mim ou não? Se alguém pode me responder depois, eu agradeço. Tomara que vocês entenderam. Obrigado. Tchau.